Começa mais uma edição do Giro de Notícias, terça-feira, 14 de junho. A partir desta terça-feira, o trânsito na região da Praça Cívica será alterado para obras do BRT Norte-Sul. O motivo é o remanejamento de uma adutora na principal alça de acesso da praça com a Avenida 84. O trabalho deve durar até o dia 10 de julho. Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade estarão na região para dar apoio e garantir a segurança viária no local. O júri dos acusados pela morte do radialista Valério Luiz, que foi morto no dia 5 de julho de 2012, na porta da rádio 820 AM, atual rádio Bandeirantes, onde a vítima trabalhava como comentarista esportivo, que teve início ontem, continua nesta terça-feira. De acordo com o Tribunal de Justiça, a previsão é para que sejam ouvidas seis testemunhas, sendo uma de acusação e o restante da defesa. São submetidos ao julgamento o empresário Maurício Sampaio, tido como mandante do crime, Ademar Figueiredo Aguiar Filho, sargento da Polícia Militar e suposto atirador, Djalma Gomes da Silva, Urbano de Carvalho Malta e Marcos Vinícius Pereira Xavier, apontados como articuladores. A Organização Mundial da Saúde vem alertando para o número de mortes pela doença de Parkinson, que vem aumentando rapidamente em todo o mundo, em comparação com os efeitos causados por outros distúrbios neurológicos. A prevalência da doença dobrou nos últimos 25 anos. A doença de Parkinson é uma condição degenerativa do cérebro associada a sintomas motores como movimentos lentos, tremores, rigidez e desequilíbrio, além de uma ampla variedade de complicações não motora. Para enfrentar o aumento da doença no mundo, a OMS argumenta ser necessário compromisso político para o desenvolvimento de estratégias, programas e serviços mais eficazes para o atendimento e cuidado de pacientes com Parkinson. O Senado aprovou o projeto de lei complementar que limita a aplicação de alíquota do ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Segundo a proposta, esses produtos seriam classificados como essenciais e indispensáveis, levando à fixação da alíquota do ICMS em um patamar máximo de 17%, inferior à praticada pelos estados atualmente. O texto também prevê a compensação da União às perdas de receita dos estados. São essas as informações de hoje. O Giro de Notícias volta amanhã. Até mais. O Giro de Notícias.